Nada, 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 acho que sim, foi uma luta, qualquer semelhança é pura e mera coincidência, nada. Não é menor que esse lugar tem, 25 pinocadas dependendo do meu, tem que sim, dito. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho Não, certo? Não, certo? Eita, resgaste-me! Agora vamos fazer assim, uma coisinha assim, pronto? Tá, pronto, eu pego, vai! Aiu! Mais pequenino! Aiu! Isso é muito grande! Aiu! Aiu! Isso é muito grande! Aiu! Seja culto ou cumprido! Seja um caralho! Aiu! Ele tomado! No mundo! Deve ser frio! E dizem vocês! Aiu! Aiu! Com alma! Aiu! 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 Oi! Aiu! Olha, olha! Aiu! Só as mulheres! Ai! Tens a Pila Muxa! Tens a Pila Muxa! Tens a Pila Muxa! Aiu! Adua! São as homens! Tens a Connexenta! Tens a Connexenta! Tens a Connexenta! Tens a Connexenta! Meus amigos Depois destes anos todos E de ter feito a merda Que vocês têm visto ao longo destes dez anos É um privilégio É um privilégio Ter a tocar comigo Uma banda A quem Foi dado o nome injustamente De Os Rabis dos Bosques Meus amigos, com vocês na guitarra O Zé Costa, o diretor Uma salva de palmas O mais bonito Ah, o caralho Depende do ponto de vista que estás aí a ver debaixo Queres ver, queres ver Tens aí aquela cena da gente Da gente Aquela cena grande da gente O símbolo da gente Ainda não tens aí Peraí, peraí, tens um boné Um boné que me preste Caralho, estão a gozar Peraí Olhem agora Foda-se Ah, pois és Pende do ponto de vista Pende do ponto de vista No baixo Cala-te Pode ser um filho assim Cala-te Olha que eu estou foda de regar praia No baixo Um dos melhores baixistas portugueses da atualidade Os vão a ter aulas com outra ilha Que estava na banda de Levan Zé Aqui atrás Uma palavra Isto tem de ser dito Este rapaz está aqui atrás Eu até vou lá atrás Que esta nova Isto tem de ser dito Ai o caralho o quê? Cala, está em pé Até vou aqui pra trás Meus amigos Este rapaz está aqui A cara dele Não tem cara É a tua A nós é olhar pra ele E a coçar cá em baixo Cala-te Este rapaz Teve um convite Para passar modelos Para a Fátima Lopes Ah, pois é Este rapaz Que está aqui Consegue bater À punheta Com luvas De palha de aço Este homem Cada vez que se vê É Nem dá abaixo Três bonecos De matraquinhos Atenção Este homem Aprendeu a tocar A bateria Em cima Dos joelhos Para quem não sabe Onde é que ficam os joelhos Eu explico Fíram aqui Sim Porque é que vocês riem-se agora Quando tiverem 70 anos Vão apanhar os mamilos aqui Ah, pois é a foder Eu sou raça Do rito, caralho Tu vais para lá Olha que o futuro É uma coisa De fodida Há muita gente Que dizia Nunca hei de levar no cunho Agora estás a ver Chegou o primeiro-ministro Ah, meus amigos Diretamente Do cadaval Um puto Sem frio Para ele Esta merda Estar aqui Ou estar aqui Uma bandeja Como cozida à portuguesa É a mesma merda E o som sai Que é uma maravilha Olha, olha Caralho Bata, bata Bata Cala Olha, o puto é tão pobre Que foi buscar esta merda Arrecadação ruída Para as ventasanas Olha para isto Caralho Eu não compro de mamela Que isto é quanto Esta merda Trazinha de fundo Deixa eu estar com essas Meus amigos Ricardo Piri na bateria Uma salva de palmas Eu dispenso a apresentações Eu Cala É o que, caralho? É o que, caralho? É? É o que? É, tu aparece com fotos Fotos com os olhos Fotos com os olhos Ai, amor Olha, mete-me os olhos Desculpa Vai, mete-me os olhos Agora Olha, cuidado Que as pestanas Podem arranhar É pá Vai-te esconder Ou tu não venhas mais cá Olha Tu tira-te ter vergonha Agora é que eu estou a ver Para é que me deixaste De vir o teu filho Para ele não te ver Passar essas vergonhas Aí o que estás a fazer tu Caralho Meus amigos Uma palavra especial Da preço Não desfazendo Toda a banda Nono Louro O teclista do FF Lago Ferreira Muito obrigado Obrigado muito Que tens vindo Um obrigado especial Acho que toda esta balda Está aqui no palco Porque o nome Teve um trabalho amistável Ele ensaiou Apenas uma vez Connosco E está a fazer Um excelente trabalho Para ele A salva palmas especial Muito obrigado E se Deus quiser O nome A gente precisa dele Espero que eu Aceite que está connosco O assistente do palco O nome fino Que dão em Londres É Lodi Lodi Em Portugal É cartadora O rato Anda-se Tens vergonha Quer dizer Hoje estávamos a mijar ali na água Para toda a gente Não tens vergonha O rato No som de frente O Vasquinho Que veio diretamente Dos Açores Para Lisboa Para depois vir para aqui E esteve a tocar Com uma das maiores bandas De música popular portuguesa Nos Açores Que eu não me lembro o nome Porque eu sou um bimbo do caralho Mas esteve Um homem que já trabalhou Com o Luís Represas Com o Fausto E não tem vergonha De trabalhar comigo O Vasquinho Na mesa de São de Frente É esta empresa É esta empresa Que eu tenho aqui Esta merda Que vocês veem Olha Estão a ver esta merda Que está aqui Isto custa muito dinheirinho Esta merda Está aqui Que estão muito dinheirinho Se mandasse esta merda Ali para baixo Estava fulido Tinha que fazer broches Para pagar Espera Para pagar só uma destas Estás a ver Para estes técnicos Fabulosos Que aqui estão A minha grande salva de palmas Diz-me aí Ajuda-me o nome Som ao vivo Caralho Se fosse som ao humor Ter a pior Meus amigos Para a apresentação Ao vivo E os técnicos A minha salva de palmas Eles são os dispensáveis Para que o Luís Que corra bem Meus amigos Do fundo do coração Muito obrigado Olha E agradeço-vos uma coisa Estarem a fazer Para mim Para mim Que sou aquilo Que toda a gente sabe A merda Que vocês conhecem Um trabalho Tão bom Como eu sei Que vocês fariam Com um artista A sério Só por isso O meu muito obrigado Para o som ao vivo Estou a fazer o melhor Para que vocês Estejam aqui Sem problemas Aquilo que aconteceu Há bocado Aquela falha técnica Que eu tentei Engonhar Mas quem é esperto Ou gasta a pau E engonhar Para ver se a gente papa Não Foi mesmo alguém Que estava com uma banana no cu E que foi ali atrás E desligou a tomada E apanhou um choque E foi Caralho Fui para o Porto Santana E aí E aí